E nesta noite de segunda-feira, 28 de agosto do ano 2023, jovens de diversas classes participaram da reunião dos vereadores na Câmara Municipal de Solanópolis, usaram a tribuna livre para expor o Dia da Juventude. São jovens do NUCA, Grêmio Estudantil, e também da Secretaria de Cultura do município de Solanópolis, no interior do Ceará. Vamos ouvir. Meu nome é Wendels, participo do NUCA, Núcleo dos Adolescentes, daqui do município de Solanópolis. Estou muito feliz hoje, nesta noite, estar aqui na Câmara Municipal da nossa cidade, falando sobre as políticas dos jovens e principalmente dos direitos, buscando sempre a melhoria para o nosso município e para o nosso jovens. Como é que foi hoje? Foi bastante participativo? Como é que foi aceitar o vereador? Hoje a gente mostrou nossa voz, nossa força, fizemos mesmo, acontecemos, mostramos nossa participação, que os jovens têm fala e que têm muito a contribuir na nossa Câmara e no nosso município. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Eu sou professor de dança Linder Van Velhino, trabalho na Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude. E hoje, junto com outros grupos jovens, nos reunimos para participar aqui da reunião na Câmara Municipal, em alusão ao Dia da Juventude, trazendo uma pauta muito importante, que é a importância da participação jovem dentro da política. Então, hoje vem um grupo extenso de jovens, representando a juventude do nosso município. Então, aqui tivemos grupos de jovens do NUCA, de Grêmios Estudantil, do Jovem Aprendiz, dos jovens que participam da Companhia de Dança da Secretaria de Cultura. Então, todos os jovens hoje se reuniram para serem ouvidos e para, principalmente, ocupar o seu espaço e local de fala. Como está o NUCA hoje no município de Solanópolis? A cedação, como está o NUCA? Como é? Na assistência. Ele faz parte da assistência. E ele é um dos grupos mais ativos que temos hoje aqui dentro de Solanópolis. E, através desse grupo, eles desenvolvem ações sociais, já realizaram algumas atividades sobre prevenção da gravidez na adolescência, sobre o combate à ansiedade, depressão, e também sobre a participação jovem dentro da política. Oi, boa noite. Meu nome é Ari de Souza. Eu venho aqui representando o NUCA, que é o Núculo de Cidadania dos Adolescentes. Hoje, a gente teve um momento de grande importância aqui na plenária, que a gente participou desse momento, que foi de extrema importância para nós jovens, para a gente conquistar os nossos direitos, para falar sobre os nossos direitos e também sobre a aplicação deles e as aplicações deles. Boa noite. Meu nome é Bárbara, tenho 19 anos, sou representante do NUCA, Núculo de Cidadania dos Jovens, Solanópolis. Hoje, estive presente na Câmara Municipal do nosso município, falando sobre as oportunidades e os direitos dos jovens como cidadãos políticos. Nosso objetivo aqui é dar oportunidade aos jovens para que eles possam estarem presentes, buscarem oportunidades e serem ouvidos. Hoje, a gente teve uma ótima participação juvenil aqui na Câmara e garantimos e queremos ter mais oportunidades como essa. O que o NUCA trouxe para a minha vida? Eu vou começar com essa pergunta muito necessária e que todos os jovens que fazem parte do NUCA têm a se fazer. O que o NUCA trouxe de importante para a minha vida? Trouxe fortalecido. Hoje, a gente tem mais de 30 jovens do NUCA. A gente faz estudos, a gente faz conscientização. O NUCA, sem ser da escola, que não está na escola, que vamos para a escola, vamos para o NUCA. E assim, o NUCA hoje em dia é muito importante, principalmente para a nossa sociedade. Meu nome é Águia de Souza, eu faço parte também do NUCA e de vários outros projetos e grupos aqui do município. Eu quero começar a minha fala agradecendo pelo espaço, agradecendo também o presidente Igor Pinheiro. Ele não está aqui, mas deu todo o seu suporte. Dizer que estou aqui para fazer total alusão ao dia da juventude. A minha fala é mesmo de pedir uma continuidade, pedir uma ampliação, pedir uma continuação desses momentos que aqui em São Anópolis que todos os jovens são alcançados, que é uma coisa que realmente precisa ser feita, são todos os jovens serem alcançados nesses momentos, todos os jovens realmente participarem, porque mesmo com esses espaços, mesmo por essa falta de grandeza... São as oportunidades e hoje eu estou aqui, além de falar sobre jovens, convidar todos que estão aqui para conhecer o que a gente faz. Bom, o NUCA, além de ser só para jovens, ele batalha sobre as oportunidades das minorias do município, desde crianças, adolescentes, idosos, mulheres... Para quebrar o protocolo, eu só queria 20 anos de respeito para quem está lá... As pronunciadas... 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 Tchau, tchau.